Então hoje vamos falar de cromatismo melódico. Na aula passada eu dei uma introdução sobre o que é cromatismo, falamos lá, né, que é a questão das... quando você tem uma nota que está fora da tonalidade, ou seja, uma nota não diatônica, né, você já institui a ideia do cromatismo, ou seja, cromatizar é colorir, né, tem que lembrar sempre disso. Não ficar relacionando só o cromatismo com a ideia da escala cromática. Tem gente que pensa que é só quando você está cromatizando no sentido de andar de forma cromática pela melodia ou tocar algum trecho da escala cromática que você cromatiza. Não, cromatizar vem da ideia de colorir. Então quando a gente coloca uma nota fora do tom, simplesmente, onde ela aparecer, esse trecho já está sendo cromatizado, que a gente chama, tá bom? Então é bem importante a gente entender que o que é uma escala cromática, né, como todo mundo diz aí. A escala cromática nada mais é do que as sete notas, você terá sete notas diatônicas do tom, mas aquelas notas, cinco notas que estão fora do tom. Ou seja, você junta essas duas qualidades sonoras, vamos dizer assim, diatônicas e cromáticas. Quando você junta e coloca as cromáticas entre as diatônicas, é o que a gente chama de escala cromática, tá bom? Isso é bem importante entender, ok? Muito bem, então, vamos falar especificamente agora do cromatismo melódico. Nós vimos que o cromatismo harmônico é aquele que essas notas fora vão aparecer na harmonia, nos acordos, né, e o cromatismo melódico então é simples. Como é que ele vai ser? É aquilo que vai aparecer especificamente na melodia, tá certo? Alguns professores que ensinam isso, que vão analisar a harmonia, por exemplo, às vezes, estão falando, você vai ouvir isso, né, estão falando ali da análise harmônica, o que está acontecendo, estão falando assim, ó, essa nota aqui a gente desconsidera, porque essa nota, ela não está relacionada à harmonia, ela tem uma função melódica aqui, né, então, é a separação. Geralmente, quando a gente vai ver uma música que está escrita com as bolinhas, né, homofônica e as bolinhas todas ali, você fica, às vezes, confuso o que acorde que é, porque você tem que considerar isso, porque tem notas ali que não têm função harmônica, elas têm função melódica meramente, e você tem que observar isso e saber separar, né, essas duas qualidades aí, funções que as notas podem exercer. Então, essa nota que a gente falou que está como fora do acorde, ela pode ser uma nota ornamental, simplesmente só uma ornamental melódica, como a gente já viu, né, que é uma nota que está fora do acorde, ela tem função melódica, e essa nota ornamental, então, pode ser diatônica ou cromática, tá certo? Olha que interessante, né? Então, o que é um cromatismo melódico? É um cromatismo, é uma nota fora do tom, que está como nota melódica, ou seja, ela não faz parte do acorde, ela está na melodia, tá certo? Dependendo do jeito que está escrita a música, é bem simples de observar, né, principalmente quando a gente trabalha com música popular, por exemplo, você tem uma cifra e tem a melodia escrita, você consegue saber o que é a nota da melodia, o que é a nota do acorde. Agora, quando está escrito tudo junto, em outros formatos que a gente já viu aí no curso, né, quando você tem as bolinhas só, não tem cifra, né, um quartet de cordas, por exemplo, ou um quinto de metais que você vai analisar, ou uma parte de um naipe, de uma sinfonia, você vai ver que é exatamente assim que funciona, as bolinhas estão lá, e você tem que saber separar o que é melódico, do que é harmônico ali, tá certo? Para você entender os acordes, para entender as funções deles, e assim por diante, tá bom? Bom, então, cromatismo melódico se dá como? Como é que ele acontece? Através das notas ornamentais, que a gente já aprendeu, tá certo? Porque se essa nota cromática for uma nota do acorde, que está cifrado, ele não é melódico, essa nota é harmônica, tá? É uma nota cromática harmônica, fazendo desse acorde, acorde cromático, tá certo? Ou seja, não é melodia cromática, não é nota cromática da melodia, do acorde, ok? Então, separa da cabeça. Então, vamos ver os formatos, ou seja, os formatos que esses cromatismos podem aparecer, né? Porque, como ele é melódico, ele vai aparecer no mesmo formato das notas ornamentais. Lembra lá que a gente viu? Notas ornamentais, bordadura, nota de passagem, apujatura, escapada, suspensão, retardo, tudo isso são notas ornamentais. Porém, algumas serão possíveis, em alguns modelos será possível o cromatismo, em outras já não vai dar, a gente vai ver agora cada um, tá? Então, também dá para concluir uma coisa interessante, que essas notas ornamentais, elas, como eu já disse, a bordadura, por exemplo, ela pode ser uma bordadura diatônica, ou seja, usando notas do do acorde, e pode ser uma bordadura cromática também, tá? Então, tem duas formas de construir bordadura. A gente já viu como é que é a diatônica, sabe agora distinguir, né? O que é bordadura? Bordadura diz uma coisa, né? Aquele movimento da voz, que sai de uma nota do acorde, vai para uma nota fora do acorde, volta para uma nota do acorde. Porém, se você usou uma nota que é diatônica, ou seja, é do tom, essa bordadura é diatônica. Agora, se você usou uma nota fora do tom, uma nota que não está diatônica, essa bordadura já se torna cromática, tá certo? Então, é isso que a gente vai ver agora. Bordadura cromática, por exemplo, tá aqui, como a gente já relembrou o que é uma bordadura, tem que relembrar, ela tem que ter um movimento, a característica de uma bordadura. Ela parte de uma nota do acorde, vai para uma nota acima ou abaixo, grau conjunto, fora do acorde, e volta de novo para a mesma nota do acorde, tá? E repare que a nota que está fora, é um si bemol, e o acorde que está aqui é um fá, né? Então, lá é a terça de fá, que vai para o si bemol, que é a quarta justa aqui do fá, certo? É a quarta justa do fá. Você fala, mas é a quarta justa. E como que ele é cromático, não é diatônico? Opa, não é, não é, se ele é quarta justa, se é quarta, não é isso que faz dele diatônico. Você tem que ver o tom. A nota si bemol que está aqui, faz parte do tom de dó, que é onde está essa melodia, não faz parte, certo? Então, isso daqui é uma nota cromática. Sendo uma nota cromática, ela não é harmônica. Por que ela não é harmônica? Porque ela não faz parte do acorde. Si bemol não é uma nota desse acorde. Porém, ela é uma nota melódica, então. Já identifiquei, é uma nota melódica. E essa nota melódica, que formato que ela é de nota ornamental melódica? É uma bordadura por causa do movimento. E é uma bordadura cromática. Por quê? Porque essa nota está fora do tom. Certo? É todo esse caminho aí de pensamento, para você entender como é que isso aí funciona. Tá bom? Bom, então aqui nós temos uma bordadura cromática, certo? Aqui, no segundo acorde, nós temos outra bordadura cromática, assinalada aqui. Nós temos o si natural, o acorde é som 7. É o quinto grau da tonalidade. Está vendo que a cadência, inclusive, que está sendo feita é completa. 4, 5, 1, né? A harmonia está construindo uma cadência completa. E dentro dessas cadências completas, as melodias estão com notas cromáticas, certo? Então eu tenho aqui o si, que é a nota do acorde. Depois vem para um dó sustenido em parte fraca do tempo. Tem que lembrar que a bordadura acontece em parte fraca do tempo, né? Vem para o dó sustenido e volta para o si, ou seja, faz o vzinho, né? Desce e sobe. Volta de novo para a mesma nota. Bordadura. E essa bordadura aqui é cromática por quê? Porque a nota que está aí é um dó, é um lá sustenido. E na tonalidade de dó não tem lá sustenido, certo? Ou seja, essa nota é cromática. Beleza? É uma bordadura cromática, portanto. Então, o cromatismo melódico vai acontecer a partir dessas notas ornamentais melódicas que a gente já viu lá, certo? Beleza? Porque o que for nota do acorde, se essa nota cromática for nota do acorde, já saiu do âmbito de cromatismo melódico e entrou no âmbito de cromatismo harmônico. Está certo? Ou seja, essa nota faz parte do acorde na melodia. Não que ela não esteja na melodia, melhor dizendo, mas ela tem função, mesmo estando na melodia, ela tem função harmônica ou função meramente melódica. Está bom? Então é isso aí. Beleza? Si, ré, a gente terça, quinta e finaliza no dó. Então, aqui nós temos duas notas cromáticas, aqui o si bemol e o lá sustenido que estão entrando aí para cromatizar essa melodia. Dá para ela um novo colorido, usando notas fora do tom, está certo? Está aí, é o primeiro modelinho, bordadura. Dá para fazer um monte de bordadura em qualquer situação, tá? Bordadura com nona, nona, bordadura com décima terceira, do jeito que você quiser. Só tem que lembrar que essa nota tem que estar fora do tom para ser cromática, para ser diatônica, ela está dentro do tom, tá? Beleza? Então, que nota de passagem agora? A nota de passagem cromática, que não é a diatônica que a gente já viu, ela obedece o mesmo principinho da nota de passagem diatônica. O que que é? Uma nota que está em parte fraca, uma nota fora do acorde, né? Nona, décima primeira, décima terceira, que está em parte fraca do tempo, ou tempo fraco, que está entre duas notas do acorde, certo? Por exemplo, entre a tônica e a terça, entre a fundamental e a terça do acorde. Existe uma nona, essa nona, vai ser usada como nota de passagem, assim por diante, tá bom? Coisas do tipo, e assim por diante. Então, aqui, vejamos uma ideia de nota de passagem cromática, tá? Então, eu tenho aqui o acorde de dó, vamos observar a cadência primeiro dos acordes, eu tenho uma cadência que sai do 1, vai para o fá e vai para o 1, ou seja, qual é a tonalidade de dó, qual é a cadência? Plagal, certo? Que sai do fá e vai para o, ou seja, do 4 para o 1, vou ter uma cadência plagal aqui. Isso não define, a cadência não define a nota de passagem não, estou só fazendo uma análise aqui, que é para vocês verem, dá para fazer em qualquer tipo de cadência, é uma questão à parte, vamos dizer assim, que você pode combinar essas ideias da forma que você achar melhor. Seguindo em frente aqui, então, eu tenho o dó e a nota que começa é o mi, o mi é a nota de terça do acorde, e essa terça salta para o sol, que é a quinta, e logo depois eu tenho um sol bemol, sol, sol bemol, sol bemol é uma nota fora do acorde de dó, certo? Porque a quinta do acorde é sol, então essa nota aí é uma nota fora do acorde, beleza? E ela está entre o sol aqui, que é a nota do acorde aqui, e o fá, que é a nota do acorde aqui, ou seja, entre o sol e o fá, que são duas consonâncias, uma a quinta aqui, a outra fundamental aqui, eu tenho o sol bemol, que está passando, entre essas duas notas, está ligando, fazendo uma ponte entre elas, e isso é o que a gente chama de nota de passagem cromática, e por que é cromática? Porque é um sol bemol, é uma nota fora do tom, certo? Ou seja, você precisa saber bem o que é a bordadura, o que é a nota de passagem, tudo, diatônica, e depois saber que é o seguinte, é a mesma coisa, só que a nota, quando para ser cromática, a nota tem que ser fora do tom, certo? É só isso, é a diferença aí. E que isso, gente, vai trazer um colorido diferente para essa música, você vai ouvir essa melodia, você vai ver que tem uma sonoridade interessante, diferenciada. então, já que falamos de ouvir, vamos dar uma vidinha, eu tenho os exemplos escritos aqui, vamos ouvir primeiro a bordadura, que eu já esqueci, dá uma olhada aqui na bordadura, estou com o exemplo escrito aqui no programa para a gente ouvir. Então, nós já falamos lá do si bemol como bordadura, cromática, e esse dó sustenido como bordadura cromática. Aqui está com os acordes, então ouça aí, com atenção, e observando, e ouvindo com detalhes, agora essas bordaduras, veja como soa, como a sonoridade fica interessante. Né? De novo, ouçam aí mais uma vezinha. Percebam então, que a cadência está acontecendo, né? A gente consegue ouvir isso, desculpa que eu cantei mal de novo, como sempre, né? É, vou tocar aqui, né? A gente ouve esse movimento de quarto grau, né? A gente ouve esse movimento todo, né? Da cadência. E não atrapalha. E as notas que estão fora do tom, como a gente falou, quando você começa a colocar notas fora do tom, a possibilidade do ouvido da gente perder a sensação do final, da nota tônica, é grande. Você está criando, você está, como a gente fala, é, você tem uma cultura e traz uma cultura diferente para dentro dessa cultura. A probabilidade de, dessa cultura nova dominar, e, de repente, você esquecer como que era aquela cultura anterior, é muito grande. Né? Então, a nota, a nota cromática, ela, ela é esse intruso, ela entra ali, ela não faz parte daquele mundo, mas ela entra. Agora, ela pode enriquecer essa cultura ou ela pode, é, destruí-la também, né? É uma, como a gente fala, é que nem a questão do vírus no nosso corpo também. Entra um vírus, entra uma, uma bactéria, eu ia dizer, e ela pode, se você tiver uma boa, é, um trabalho de imunidade bom, isso aí pode fortalecer seu corpo, porque seu corpo vai aprender a combater essa bactéria, e vai destruir ela e vai ficar, destruir não, né? Mas vai, é combater, e vai fortalecer seu sistema imunológico e tudo mais, tá certo? A gente já sabe um pouco sobre isso. Agora, se você, por exemplo, nunca ingere nenhum objeto estranho, ou coisa do tipo sujeira, que nem diz aí o povo, vitamina S, o seu corpo vai ficando menos imune às coisas. Então, é só um paralelo, né gente? Vale a pena, eu gosto. E que isso ajuda a gente a pensar de várias formas sobre a mesma coisa. Ou seja, essa nota fora que vem, ela enriquece essa cultura, esse lugar, ela deixa isso mais forte. Mas tem que ser muito bem controlado, pra quê? Pra que ela não domine, e aí você acaba esquecendo, ou seja, o ouvido já não vai ouvir mais o dó como tônica. Eu queria o dó como final, só que eu usei tantos cromatismos, e não usei de formas controladas, que aí eu perdi esse controle da tônica, que é a coisa mais importante na música tonal. Então, veja que tem modelos pra fazer isso, existem modelos. Bordadura, no caso da melodia, a bordadura é uma delas. E vocês viram que dá uma sonoridade interessante? Que dá uma coisa colorida, mais cheia de cores. Então, ouçam mais uma vez. Ou seja, o si bemol aqui, e o lá sustenido ali, não estão atrapalhando de forma nenhuma, a minha cadência, que vai em direção ao dó, que vai construir esse movimento todo, pra ouvir o dó. Então é isso. Bom, dando a sequência, então, agora nós temos aqui, essa segunda, que é a nota de passagem, cromática. Vamos ver aqui, que existem dois exemplos, duas formas. Primeira forma aqui, o sol bemol, como eu já estava explicando lá, que é a nota de passagem, que está entre o sol e o fá, que são consonâncias. Então, ela passa por um sol bemol, e chega no fá. Aqui, nós já temos o acorde de fá, e nós temos a nota fá, que é fundamental, o dó, que também é a quinta, e o dó repete. Nós temos um dó sustenido. Esse dó sustenido, é a nota cromática. E o ré? O ré não é a nota, é a nota diatônica, de dó, porém, ele não é nota do acorde. Certo? Então, o que vai acontecer aqui, é um trecho cromático, até chegar ao dó. Ou seja, nós temos mais notas, de passagem cromática, tripla de cromatismo, vamos dizer assim. Então, você sai, pode ter duplos, e assim por diante. Você faz um caminho cromático, até chegar na nota, que você queria. Tá bom? Esse é o que aconteceu aqui. Então, há essas possibilidades também, acontece esse tipo de exemplo. Então, qual seria as notas de apoio? Vamos dizer assim, que é onde acontece o apoio, no dó aqui, e no mi aqui. O dó é quinta aqui, e o mi é terça aqui. E esse trecho todo, seria o que a gente vai chamar de nota cromática, né? De passagem cromática, notas de passagem cromática. Apesar de que só essa, e essa é cromática, mas essa aqui está entrando como agora, aquilo que a gente estava falando, da escala cromática. Ou seja, eu vou passando, mas o apoio mesmo, eu só vou sentir aqui. Por quê? Porque essa nota aqui, não é nota do acorde, né? Ela é um ré, e ré é sexta no acorde, décima terceira também. Então, mas isso é possível, principalmente nas músicas mais modernas, do jazz, aí, que vão trabalhar com essa coisa, que a gente chama de música postonal, né? Que é a música que já passou por, por, todas as, estressar a tonalidade até o seu máximo, e essas coisas, e isso é uma retomada, um tonalismo, portanto, né? No século XX, uma retomada do tonalismo, mas um tonalismo que já passou pela música postonal, que já está ouvindo outras relações cromáticas, e assim por diante, né? Então, isso daqui já é bem possível, já vai acontecer, essa subida cromática até o dom, tá bom? Então, está aí dois tipos, dois formas possíveis de nota de passagem. Aí, agora aqui, vamos a uma ouvida, ouçam aí. Percebem o caminho, aqui é legal, nessa nota de passagem, uma só, e aqui, perceba que ele começa a apoiar daqui, e vai terminar aqui só, então faz, vai fazendo esse caminho cromático, até chegar, isso é, é bem comum, tá bom? Dá para fazer, tranquilo. E veja, e o mais importante, né? A sonoridade, percebam, né? A qualidade dessa melodia, como ela fica mais cheia de nuances. E na música do jazz, da bossa nova, de alguns gêneros aí, populares, isso vai acontecer com muita, com muita frequência, tá? Vocês vão analisar, esse tipo de música vai acontecer bastante. Na música do século XX, final do, final do século XIX, né? E também, absurdamente, isso aí está acontecendo o tempo inteiro aí, nas músicas do século XIX, esse cromatismo mais exagerado, não só nesse modelo, mas em outros todos, né? A gente vai ver, harmônicos, principalmente, mas melódicos também, tá bom? Bom, seguindo em frente, então, voltamos aqui para a postilinha, vamos para a nota, eu vou para a pojatura cromática, ó, temos o exemplo aqui da pojatura cromática, vamos a ele, né? Nós temos aqui a cadência completa, mais uma vez, chegando em dó, ou seja, ré menor, que é o 2, que é a tônica subdominante relativa, dominante e tônica fundamental, né? Que é a tônica, melhor dizendo. Então, temos uma cadência completa aqui, chegando em dó, nosso ouvido, né? Tá? Tudo que está sendo construído é para, para assegurar que o dó é o nosso, nosso som final. Agora, aparecem uns intrusos aqui, né? Uns cromatismos. E ele aparece aqui, ó, na nota lá, e depois aparece na nota dó sustenido, são dois cromatismos. E como é que eu vou analisar isso? Ah, peraí, ele está passando aqui, não sei o que, então é nota de passagem. Opa, a gente já aprendeu lá, o que é nota de passagem? Tem que estar em parte fraca do tempo. E esses dois cromatismos estão em parte fortes do tempo, certo? Então, se está em parte forte, e logo depois ele resolve em nota do acorde, ó, como é que a gente chama isso? Apojatura, certo? Só que ela é cromática, por quê? Porque são notas que estão fora do tom, né? Muito simples. Então, aqui a gente tem o lá sustenido, que está chegando no si, ou seja, o lá sustenido é a nota cromática, ele chega onde? No si, que é a nota do acorde. Depois temos um dó sustenido, que chega no ré, que é a quinta do acorde. Depois temos o sol, que é a fundamental, e finaliza no dó. Então, temos duas notas, duas apajaturas aí, em sequência, que é, que acontece. Apojatura, gente, não é que nem nota de passagem, tá bom? Não dá para ter duas apajaturas seguidas, nem nada disso, tá? Apojatura, ela tem que acontecer, e logo resolver, seguir. Bom, então ela vai aparecer nesse, nesse esqueminha aqui. Vamos ouvi-la, aqui agora. Muito bem. Escutem aí o exemplinho. Certo? Mais uma vez. Opa, foi para o outro. Mais um, e aí, e aí, Aí. Certo? Conseguiram perceber aí? As notas, dá para ouvir o efeito que elas causam, né? Muita gente gosta de chamar isso de efeito também, né? Ah, estou usando umas notas de efeito, que são essas notas cromáticas, que vão trazer dissonância, uma dissonância, a gente já tem as notas ornamentais, como dissonância dos acordes, elas já dão um certo efeito, mas nota diatônica é mais ainda, né? Porque além de ela estar fora do acorde, ela ainda está fora do tom. Então, ela afasta mais, é mais efeito, mais, mais, mais uma estranheza, que na verdade a gente controla essa estranheza, e ela acaba fazendo parte do discurso, Que a gente chama. Beleza? Então está aqui, né? A pujatura. Repara que isso aqui não é que nem lá. Ah, mas isso aqui também é um cromatismo? Não, ó, nós temos lá sustenido que chega no si, e do si pula para dó sustenido, ou seja, nós temos meio tom aqui, e aqui já tem um tom, né? De si para dó sustenido, aqui tem meio tom. Então não é sempre, o cromatismo não sempre acontece como escalas cromáticas, né? Que a gente fala subindo e descendo. Não é isso, né? É uma nota que ela, ela aparece, ela dá a sua cara, traz a sua, sua, seu efeito, né? E volta para o lugar de resolução, vamos dizer assim. Isso aqui, no caso, foi o exemplo da pojetura, da, isso, da pojetura cromática. Bom, seguindo em frente agora, nós vamos falar do retardo ou suspensão cromática. E aqui eu coloquei bem específico, ó, só é possível com o macumatismo harmônico. Coloquei aqui como exemplo, para que você veja, e perceba, que não dá para fazer, ele não é, o retardo e suspensão é uma coisa harmônica, já. Certo? Porque essa nota, o que que é o retardo e suspensão? A nota tem que vir preparada, essa nota que vai ser a dissonância, ela tem que vir preparada, e para essa dissonância ser cromática, ela vai ter que ser cromática no acorde anterior também, entendeu? Então não tem como, no caso aqui, por exemplo, eu tenho um ré bemol, sete, né? O acorde aqui, já é um acorde, é, é, cromático. Ele, o ré bemol não existe na tonalidade de dó, certo? Então ele é um acorde cromático, por que que ele é cromático? Apesar do fá ser diatônico, aqui com o tom, o fá também, ele é nota do acorde de ré bemol, repare, a fá é a terça de ré bemol, e dó sustenido é o que? Dó sustenido, é o próprio ré bemol, reescrito só, é enarmônico, mas é o ré bemol, então ele é uma consonância aqui, tá certo? Ele é a terça e a fundamental do acorde aqui, a gente está analisando assim, por que que eu escrevi dó sustenido e ré bemol? Porque esse dó sustenido vai virar um, o dó sustenido aqui no soco vai ser a décima primeira aumentada, então o que é fundamental aqui, vira a décima primeira aumentada, que resolve no ré, ou seja, veio preparado, porque o dó sustenido é uma consonância aqui, vira a dissonância aqui, e resolve no ré, tá? Que é a quinta, isso é o retardo, né? A gente já aprendeu, o retardo é a suspensão, que gera aqueles acordes sus, lá que a gente viu, né? Porém, aqui ele é cromático, a nota é cromática, tá certo? Ou seja, para que esse dó sustenido apareça aqui no sol, que é uma nota cromática, porque dó sustenido não existe na tonalidade de dó, ele tem que aparecer no acorde anterior como cromático, então ele não vai, a gente não vai poder considerar isso como uma nota melódica, e sim como uma nota harmônica, que ele faz parte da corda anterior, tá certo? Beleza, gente? Tranquilo? Então não dá exatamente para considerar isso como nota melódica, harmônica, cromática, nota melódica cromática, certo? Beleza? Cromatismo melódico, eita, foi difícil, é assim? Bom, e aí, seguindo em frente, vamos ouvir o exemplo antes de pular, eu estou sempre aqui antecipando, ouçam aqui o exemplo, olha lá, mais uma vez, chama atenção, percebam o efeito, o efeito que essa nota é harmônica, mas o que ela causa, é interessante, então ouçam aí, repara que quando toca o ré bemol e toca o dó sustenido, ela é diatônica, a gente ouve com consonância, agora quando entra o sol logo depois, essa nota fica bem dissonante, ela está presa, ouçam mais uma vez, e repara que o nosso ouvido, portanto, não se atrapalha, mesmo tendo todo esse cromatismo aí, que a gente fala, cromatismo harmônico, essa nota está melódica, mas está relacionada à harmonia, tudo isso acontecendo aqui, esse monte de nota fora do acorde, a gente ainda ouve a finalização do dó, tá? E a gente vai observar depois, qual é a relação que esse ré bemol tem, para não se afastar tanto do tom, ele tem uma relação, uma relação de dominante, que a gente chama de subquinto desse cara aqui, mas isso a gente só vai estudar em aulas de harmonia, tá bom? Aqui nós não vamos falar disso. Beleza, está exemplificado, e vamos aqui à frente. Antecipação cromática, que seria a ideia da antecipação mesmo, nota na mental melódica, antecipação, só que agora cromática, como isso pode acontecer? Só é possível com o cromatismo harmônico também, porque ela vai ter que, lembra aqui, tudo que está relacionado assim, essa nota que vai ser dissonante, você tem que ser parte do acorde, ou seja, ela vai ter que ser parte do acorde anterior, ela vai ter que ser uma nota consonante no anterior, então, ela não vai ser exatamente uma nota ornamental, mas está aqui exemplificado, eu tenho um La7, que é um acorde, já estou chegando no Dó, certo? Isso aqui é um acorde cromático, a gente já aprendeu, o Re7 também é cromático, o Mi já é diatônico, o La bemol já é cromático, o Sol7 com a nona bemol é cromático, por causa da nona bemol, para chegar no Dó, certo? Então, temos muitos acordes cromáticos aqui, e a melodia, portanto, tem somente as notas, Fá sustenido como cromático, certo? E esse Fá sustenido é exatamente o que? A ideia de antecipação, ou seja, ele é uma dissonância nesse acorde aqui, e que antecipa uma nota do acorde seguinte, que é o Re7, o Fá sustenido vai aparecer no Re7 aqui, certo? Que é uma nota cromática, né, da tonalidade, porque esse Re7 aparece aqui, e tudo mais, a gente vai falar em aula de harmonia, só como funciona a análise disso, aqui é o 3 da tonalidade, aqui também você não sabe ainda, mas isso aqui é um empréstimo modal, ou seja, ele vem da tonalidade de Dó menor, a gente vai aprender isso, La bemol, que é o sétimo maior, o sexto grau, dá menor, então ele é um empréstimo modal, que é um jeito de cromatizar harmonicamente, que a gente chama, aqui é o Sol7, Portanto, ele é o dominante do 1, mas ele está com a nona bemol, que é uma nota emprestada da menor também, se a gente montar lá o acorde dominante na escala menor, a gente vai ver que a nona bemol, vai ser o La bemol, que é uma nota da escala de Dó menor, certo? Então, tudo isso, acordes cromáticos, muitos acordes cromáticos, e dois diatônicos, é possível isso, e você vai ver que o nosso ouvido ainda ouve o Dó, como final, ainda tudo isso aqui tem uma relação, para chegar aqui, e é isso que a gente, esse é o estudo do cromatismo em geral, ou seja, é harmônico ou melódico, saber usá-los, para conduzir para esse som, que a gente chama de tônico, então tem um monte de trabalhinhos aí, minuciosos para serem feitos, eu estou falando das possíveis, sobre a questão melódica, mas a harmônica, por exemplo, que é muito trabalhosa, a gente vai deixar só para a hora de harmonia, tá bom? Então vamos lá, aqui é o Fá, que é uma décima terceira desse acorde, que faz tenido, é a décima terceira desse acorde, e ele antecipa o Fá sustenido, que vai ser a terça desse acorde, então isso é antecipação, agora, essa antecipação é feita, essa nota ornamental melódica, ela é feita de forma cromática, então ela é uma antecipação cromática, certo? Vamos ouvir o exemplo aqui, aqui gente, eu coloquei por exemplo, esse Fá sustenido, ao invés de como eu coloquei aqui, coloquei ligado, porque tanto faz, eu posso antecipar isso ligado, ou antecipar sem ligado, articulando na cabeça do tempo, tá certo? O que importa é o seguinte, que a nota que vai virar a dissonância no acorde seguinte, ou a nota que vai virar a nota do acorde no acorde seguinte, tem que aparecer como dissonância antes, ou seja, essa dissonância aparece antes, mas ela vira a nota do acorde, na sequência, vamos dizer assim, tá? E ela aparece em tempo fraco, ou parte fraca do tempo, sempre, tá bom? Então está aqui a dissonância, e assim por diante. E aqui eu só fiz isso ligado, e mudei uma pequena nota aqui, em vez de ter o Mi natural aqui, ó, como eu pus no exemplo aqui, coloquem aí Mi bemol, tá? Vai ficar mais de acordo com o acorde e tal, vai ser uma melhorzinha. E essa nota é uma nota cromática, é... como se fala? Ela é cromática... é... melódica, né? Como a gente está aprendendo. Então vamos lá, temos duas notas cromáticas melódicas, aqui é antecipação, como a gente já viu, certo? Então, por que que é antecipação? É por causa da regra da antecipação. Essa nota que é... é... fora do tom, ela aparece no acorde, e logo depois, ela vira nota do acorde, certo? Ela aparece como consonância, dissonância, e vira consonância depois, tá? E isso de forma cromática aqui, né? Porque é um Fá sustenido, está fora do tom, certo? Seguindo em frente, está tudo certinho, aqui é a... o Mi, né? Esse Fá está fora do acorde, né? Lembra? Esse Fá está fora do acorde, e aqui, a gente teria uma expectativa de um Mi bemol, que vira um Dó, ou seja, uma escapada, esse acorde aqui, essa nota, certo? Tudo sonoramento, mas essa escapada, ela é cromática? Não, ela é diatônica, porque é um Fá, né? Assim como já viu, Dó é terça, Si é acorde, é nota, fora da tonalidade, da mesma forma, a gente teria um Si, que seria antecipando uma nota fora aqui, né? Essa aqui está a nota fora, que antecipa um Si, por exemplo, possível aqui nesse Sol, só que não aparece Si, aparece Mi bemol, então outra escapada também, certo? Invertida, então várias escapadas aqui, todas... Agora, essa escapada aqui, ela é diatônica, porque a nota que está fora aqui, a escapada é nota do tom. E o Mi bemol, como é que funciona? No Mi bemol é nota ornamental desse acorde aqui. E esse acorde permite esse Mi bemol, tá? É como a gente já viu lá, se você montar a sobreposição de terças do Sol 7 na menor, que ele é um peixe modal, você vai ver que ele tem décima terceira bemol, né? Então ele é uma possível nota ornamental desse acorde. E ele é... Veja que ele está livre, salta daqui, vai e volta e não está nem... Então isso aqui é uma nota livre, como a gente chama, seria a nota ornamental a forma de analisá-la. Nota livre, portanto, dentro do acorde, ou seja, é possível dentro desse acorde, é uma nota que faz parte das tensões possíveis, não é nenhuma nota evitada dentro desse acorde, né? Por exemplo, o que seria evitado aqui? A nota dó, certo? Na cabeça do tempo. Então, chegou na dissonância aqui, vai dar um efeito legal, vai para o si, que é a terça do acorde, e esse si prepara o dó e chega. Então, tem várias coisas aqui, várias sonoridades, né? Essa melodia, essa harmonia, são os exemplos mais trabalhados aí, para que tenha muita coisa, Notas, harmonia cromática e melodia cromática também. Mas tudo isso só para exemplificar esse início, que é a nossa que é o nosso exemplo aqui da antecipação, tá? Então, ouçam aí agora. Vamos lá. Olha lá, né? Então, como a gente diz assim no estudo de harmonia, dá um passeio longe, né? Vai longe, Lá 7, Ré 7, aparece um monte de acordes que nem faz parte de dó e de repente vai caminhando em direção a dó. Esse que é o que a gente chama, né? Você vai longe na tonalidade, né? E por exemplo, Lá 7, ele aparece na tonalidade Ré maior, né? Ele aparece aí. Ré 7 aparece na tonalidade Sol maior. Percebe que ele está aproximando em direção ao dó, né? Saiu do Lá, veio para o Ré, Saiu do Ré, veio para o Sol e aí ele está chegando no Dó, né? No ciclo das quintas, lembra lá? Então, ele está fazendo esse caminho, o ouvido vai meio que percebendo isso. Aí ele vai passando por outros acordes, quando chega no Ré ele passa por um acorde de Mi menor. Aqui nós estamos em Sol, então Mi menor, por exemplo, se você ouvir Sol aqui por causa desse Ré, pensando que está na tonalidade Sol, mas não está. Vem o Mi menor que é o relativo, que faz uma ponte entre Dó e, a tonalidade de Dó e Sol, porque Mi menor é 3 no Dó e Mi menor é 6 na tonalidade de Sol. Então faz uma ponte e aí chega esse Lá bemol que já aproxima do Dó menor, esse Sol 7 também, Dó menor, e finaliza o Dó maior. Essa é a relação aí. Mas nós vamos falar disso mesmo, eu vou ensinar isso só em aulas de harmonia, tá bom, gente? Aqui é só uns aperitivos aí para vocês irem entendendo que tem lógica nisso tudo, que isso aí não está aí à toa. Beleza? Mais uma ouvidinha então para a gente... Certo? Muito bem. Então está aí ilustrada a antecipação. Seguindo em frente, vamos aqui que isso tem mais duas notas ornamentais cromáticas. O cromatizo melódico também, que pode ser pensado assim. Bom, a próxima é justamente a escapada cromática, aquelas duas que a gente viu ali no exame anterior são diatônicas, certo? Como é que vai acontecer a escapada cromática? É a mesma coisa, a nota que está fora do acorde, que é a nota ornamental, ela tem que ser cromática. Então vamos lá, Sol 7, quem é? Si é terça, Sol é fundamental, Ré é quinta, Lá bemol, opa, Lá bemol é nota fora do acorde de Sol. Então como é que eu penso isso? Opa, como é que está fazendo o movimento? Ele salta e resolve para o grau conjunto, ou seja, essa nota ornamental está resolvendo, veja bem, em uma nota do acorde, ela saltou, né, para a dissonância e resolve para o grau conjunto em movimento contrário em uma nota do acorde. Então saiu do Ré, que era a quinta, vai para o Dó, para o Sol, que é a quinta do Dó. E isso é alcançado através de um Lá bemol, certo? Então isso é uma nota cromática, isso é uma nota ornamental, melódica chamada de escapada e ela é cromática, por quê? Porque a nota da escapada é um Lá bemol, certo? Que é uma nota que está fora do tom. Veja que o tom está sendo bem conduzido aqui pelo acorde, pela cadência perfeita, que é Sol, C, certo? Então isso aqui soa como nota, uma escapada cromática. Vamos lá, vamos ouvir esse exemplo aí agora. Mais uma vezinha, que é sempre bom. Certo? Está muito cheio disso no Jazz, na Bossa Nova. A gente sempre dá exemplos desses dois gêneros, porque são gêneros que praticamente assim, fazer Jazz e Bossa Nova sem essas notas ornamentais, sem esses acordos ornamentados, sem esses cromatismos, essas coisas todas, é bastante difícil. Não que não tenha, tá? Mas é mais comum no gênero assim. Agora, os outros gêneros não. Pô, você não vai encontrar notas, muitas especulações cromáticas em outros gêneros mais populares. Não que não tenha, tá, gente? Mas, é menos, é menor, vamos dizer assim. Bom, perfeitamente, então está aí. E por fim, notas livres cromáticas. Tem um exemplo aqui. O corte Sol 7, La menor. Ou seja, eu tenho uma cadência aqui em La menor, que parte do Sol 7, que é o modal relativo, né, que a gente chama lá, análise funcional, modal relativo, 1 menor. Então, se ele é um modal relativo, ele não tem função dominante, né, a função dele é subdominante, um subdominante aí auxiliar, vamos dizer assim, né, ele fazia uma cadência plagal, vamos dizer assim, de certa forma, né. E aí, mas a sonoridade aqui é o La menor, ok? Então, você tem lá Sol 7 e já aparece um La bemol, que é o quê? Nona bemol. É possível o Nona bemol nesse recorde? É possível, tá certo? A Nona bemol aí é muito possível dentro desse acorde, dentro dessa, dessa, desse acorde, né. Mas dentro do tom, ela é cromática, porque La bemol no tom de, 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 de La menor, né, não rola, certo? E o Mi bemol? Mi bemol também não, olha, o tom aqui é um, é, La menor, então, seria quem aí a nota seria Mi natural, certo? Então, nós temos essas duas notas como notas fora e percebam que ela aparece do nada e salta e vai embora para outra dissonância, né. Aqui, portanto, a gente pode até pensar assim, ó, atacou em tempo fraco essa dissonância e vai virar uma, uma, uma suspensão. Só que, para ser suspensão tem que ser o quê? Lembra? A nota que aparece antes, que vai virar a suspensão através da 5, ela tem que ser nota do acorde. Aqui ela não é nota do acorde também, tá certo? Então, ela fica aqui, suspende e ela até resolve no Ré depois, mas ela não veio preparada, então, isso não gera o que a gente chama de suspensão, tem que vir preparada, lembra? Então, Ré, beleza, aqui é nota do acorde e aí, isso daqui já prepara, já toca um Mi, o Mi é nota do acorde e Dó também. Então, nós temos essas duas notas aqui como notas livres que não se encaixam dentro daquelas outras fases, mas que são notas possíveis, dissonâncias possíveis dentro desse acorde, ou seja, décima terceira bemol e nona bemol, esse tipo de acorde aqui funciona muito bem, a gente já viu lá um pouquinho disso, viu que o dominante aceita muitas dissonâncias, tá certo? Muitas notas fora, né, da sua formação básica da atriz e da tétra, só justamente a décima primeira que ele não aceita, que é nota evitada. Beleza? Então, tá aí os exemplos, tá? Eu coloquei aqui um textinho que eu quero ler pra vocês, que é bem importante pra concluir. Ah não, antes de tudo, sempre esqueço de mostrar o exemplo. Vamos lá, por exemplo, ouçam aqui, eu dei o exemplo, então tá as notas livres. Aqui eu coloquei, você poderia considerar, por exemplo, esse Mi, né, como nota fora do acorde, ou seja, uma antecipação, né, então, eu tenho uma nota fora do acorde que depois vira nota do acorde, então, isso aqui poderia ser uma nota ornamental chamada antecipação, não seria cromático porque o Mi é natural, certo? Mas aí eu fiz uma coisa assim que é própria de gêneros como samba, como jazz, assim, que é o acorde antecipar também, tá vendo? Aí, praticamente, a gente não vai ouvir isso aqui como uma antecipação, porque a dissonância, aquilo que seria uma dissonância aqui, ele não vai mais soar mais a dissonância, porque o acorde tá indo junto com ele no mesmo espaço de tempo. É a parte fraca? É a parte fraca, mas o acorde tá indo junto, então, o nosso ouvido já, já não ouve essa dissonância. Então, eu tirei isso aqui, eu coloquei assim pra vocês perceberem esse detalhe, tá? Quando não, a gente, se esse acorde entrasse só aqui, aí a gente poderia até considerar isso aqui como uma nota ornamental, tá? Mas nesse caso aqui, eu já antecipei também que é justamente pra a gente não ouvi-lo como nota ornamental. Então, ouçam aí o exemplo. Perceberam? A antecipação junto com o acorde, ou melhor, o acorde antecipor, né? junto, e aí a gente teve essa percepção da consonância. Ok, gente? Opa! Certinho? Deu pra dar um exemplo aí. Então, ouçam em quantas vezes vocês acharem melhor, votem o vídeo e... É bem legal, né? Pra ir percebendo as suas nuances. Pra terminar aqui a aula, então eu queria só ler esse texto que eu acho que é um texto importante, né? Como conclusão. Eu coloquei aqui, finalizando o assunto. É importante perceber que apesar das notas cromáticas, seja harmônica ou melódica, serem notas fora da tonalidade, trazendo uma ameaça à soberania da tônica, ou seja, podendo afastar demais do tom, ao passo que não o reconhecemos mais, no fim, elas são um recurso artístico, musical de largas proporções, tá? Ou seja, ela... Essas notas, elas, de alguma forma, elas trazem uma ameaça pra tônica. Elas são um problema, certo? Mas, ela é um problema que é bem visto, que é bem... É um problema que é acolhido. E quando a gente acolhe o problema, a gente procura, às vezes, nem só solucionar o problema, mas aprender com esse problema. Ou seja, a gente ganha em informação, em conhecimento, quando a gente encara um problema, tá certo? E é isso que a música ocidental fez, vamos dizer assim. Ela pegou essas notas que outras culturas acabavam vendo como problemáticas, que também tiveram suas soluções, mas inseriu dentro do seu sistema e começou a trabalhar com isso e fazer arte com isso, fazer música com isso, tá certo? Então, por isso, que eu coloquei aqui, que apesar disso tudo, no fim, elas são um recurso artístico musical de largas proporções, porque ela expande a tonalidade. A tonalidade, trabalhar, a princípio, dentro daquilo que a gente chama de tonalidade restrita, trabalha com sete notas, o diatônico. E o cromatismo faz o quê? Expande. Você vai conseguir usar mais acordes dentro do tom, mais notas dentro do tom. Portanto, essa música vai ficar mais colorida. Agora, essa cor, esse colorido todo traz um problema, que é o que a gente falou, a soberania da tônica. Então, o que foi feito foi exatamente isso, criar formas, buscar formas para usar isso sem perder a tônica. Só que isso foi indo, foi indo, foi indo, gente, e chegou um ponto que essa expansão foi tão grande, tão grande, tão grande, que o núcleo ali que estava se expandindo, ele explodiu, vamos dizer assim, ele saiu fora da sua redoma e não teve mais controle. e aí é onde a, entre aspas, a música tonal tem seu, a sua, a sua verdadeira cara, né? Que muita gente vão dizer assim, ah, e a partir daí acabou a música tonal. Tem gente que vai pensar assim, não, e tem gente que vai dizer assim, não, e a partir daí a música tonal expandiu para aquilo que era própria dela, que era o uso das extensões dos acordes, do cromatismo, tudo isso já estava previsto dentro de uma tônica. só que aí o que aconteceu, essa música tonal, ela não é mais daquele jeitinho que a gente ouvia, uma nota importante, então ela se expande. Aí alguns vão dizer que isso é o fim desse sistema e outros vão dizer que na verdade era apenas expansão disso mesmo, era a própria natureza desse sistema tonal expandir para isso, para os sons fora da sua, da sua, da sua alçada, da sua tonalidade, tá certo? Bom, eu coloquei aqui, e no fim são um recurso artístico de largas proporções, pois essa ameaça é neutralizada quando as interpretamos como sensível tonal ou modal da nota seguinte, cadências secundárias, ou seja, essas notas cromáticas que vão entrando, a forma que o tonalismo tem de usá-las para que, controlá-las, para que não perdesse o tom, é usá-las como sensível, e é isso que a gente vai ver em aula de harmonia, tá? Ou sensível tonal, ou seja, a nota cromática apareceu, toma tom de dó, apareceu um fácil tenido, esse fácil tenido é sensível ao sol, então, o caminho que ele tem que tomar é ir para o sol, tá certo? Aí apareceu uma nota ré bemol, por exemplo, apareceu ré bemol, o ré bemol é sensível modal, por quê? Porque ela vai descer para o dó, lembra que a sensível modal desce e a tonal sobe, então eu encaro esse ré bemol como sensível modal, que vai descer para o dó, ou seja, o caminho dele é dó, então o nosso ouvido já está acostumado com esses caminhos, com essas dissonâncias, e aí tudo fica dentro daquele esquema que a gente falou da música tonal, ou seja, trítonos resolvendo, essas notas de tensão resolvendo na nota, na dissonância, resolvendo na consonância, tudo isso é parte do pensamento tonal na música. Então, essa é uma forma que vai gerar coisas como cadências secundárias, que a gente estuda isso num aula de harmonia, dando a elas caráter cadencial, que é a característica principal da música tonal, como eu estava falando, ou como notas emprestadas de modos homônimos, ou seja, eu pegar, eu estou em dó maior e emprestar coisas de dó menor, de dó e óleo, de dó frígio, de dó lídio, notas que vêm de outras tonalidades, e usá-las pensando nessa tonalidade do modo, tá certo? E isso é o que, que na música ele chama de intercâmbio modal, na música popular de empréstimo modal. Então, essas são duas formas aí de construir esse cromatismo, usar essas notas fora do tom, controlando, controlando tonalmente ainda, tá? Depois isso vai sendo com a ideia de modulação que vai vir depois, os músicos começaram a modular, 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 até um ponto que tanto cromatiza na música que você já nem conseguia ouvir mais o tom, né? Vamos dizer assim, tá certo? Então, essa é uma história bem importante de vocês entenderem, uma sequência, um passo a passo. Beleza, gente? Então, vamos fazer agora as atividades para finalizar o assunto todo, né? Aqui tem as atividades, então, de cromatismo harmônico e cromatismo melódico. Eu quero que vocês façam todas elas, tá? A página do exercício, a página da apostila começa aqui na página 45, né? Que é a sequência. Exercício. Então, aqui, exercício sobre cromatismo. O que significa cromatismo em música? Me explica aí, eu venho em várias aulas aí falando várias vezes, né? O que é, que significa, e assim por diante. Então, me diz com suas palavras o que você entendeu. Quais são os dois aspectos funcionais do cromatismo? estudamos aí, né? Duas aulas sobre isso. A nota cromática abaixo é melódica ou harmônica? Dá uma olhada aqui, ó. Eu tô no acorde de ré, aparece um dó sustenido, tal. Essa nota aqui, eu vou considerar ela do acorde. Será que ela é do acorde? Se ela não é do acorde, ela é melódica. Se ela for melódica, qual é a classificação que eu vou dar pra ela aí, né? Dentro daquelas que a gente aprendeu, abrogadura, cromática, apojatura, cromática, e assim por diante. Agora, a seguinte, e essa, né? Tem um fastenido acontecendo aqui, tal. O tom é dó, né? Como sempre, estamos sempre pensando em dó, a fastenida é nota cromática. E ela é o quê? Ela é melódica ou ela é harmônica? E se ela for melódica, o que que nota melódica ela é? Apogiatura, cromática, bordadura, tá? Depois, cinco, nota ornamental melódica abaixo. A nota ornamental melódica abaixo é uma bordadura cromática ou uma apogiatura cromática? Ou seja, eu já estou dizendo que é uma nota melódica, certo? Uma ornamental melódica. Agora, você tem que me dizer se ela é bordadura cromática ou apogiatura, tá? Então, tá aqui, onde está o cromatismo, como achar o cromatismo, opa, olha o tom, veja a nota que está fora, esse fácil tenido. Esse fácil tenido é uma bordadura ou uma apogiatura cromática? E aqui, agora, né? Temos um si bemol e assim por diante, me diga. Si bemol não, ré bemol. Aí, aqui embaixo, eu coloquei, né? Uma análisezinha, se classifica os cromatismos melódicos abaixo, nota de passagem, bordadura, blá, blá, aí você vai olhar cada cromatismo, cada nota fora do tom, tá? Todos os tons aqui, é... aqui, por exemplo, o tom é de dó, apesar das notas no dó não aparecerem, aqui também é dó, né? Veja a armadura, aqui é lá menor, perceba? 5, 1, né? Vamos com o fundo, e aqui é dó maior. Aqui, para fazer uma análise desse trecho musical aqui, são dois trechos diferentes, um em cada tom. Esse aqui é um trecho, aqui eu tenho um outro trecho. Analise os trechos abaixo, indica as notas fundamentais diatônicas e cromáticas, ou seja, é uma análise geral, tá? Então, quando for diatônica, nota, é, a nota ornamental diatônica, você vai pôr, é, o nome dela, se for melódico, por exemplo, apujatura, a P, e pode pôr um, é, só a P. Agora, se for apujatura cromática, aí você põe a P, Czinho de cromática, tá bom? Só essa diferencinha aí, para eu saber. Então, faça os exercícios aí, olhe com bastante tranquilidade, principalmente os exercícios de análise, pensem sobre tudo que foi dito, e tentem deixar as respostas, é, adequadas aí, é isso daí, tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima. Olha, esse assunto, como eu falei, é um assunto que eu adoro, tô muito feliz de falar disso, porque, é um assunto que vai elevar, o pensamento musical de vocês, sabe? Vocês vão entender aí, entre aspas, tá gente? Vou pôr entre aspas, segredo, porque não é segredo para ninguém, está em todos os livros, só que, infelizmente, a nossa pedagogia musical, é, nas escolas, em outros lugares, fora alguns grandes centros de música, como a MSP, né, onde eu estudei, vão chegar nesse lugar, entendeu? Vão ter esse tipo de excelência, né, de vontade de excelência, eu digo até mais, né, excelência no sentido que, um é melhor que o outro, não, mas, a vontade da excelência, da busca do conhecimento, do entendimento dessas coisas, tá? Então, isso para mim é muito importante, né, muito, absurdamente importante, eu acho que isso é o que vai fazer a gente construir aquilo que eu venho dizendo para vocês, uma comunidade de pensadores musicais, e é isso que nós estamos precisando na sociedade hoje, pessoas que pensam música, que usam a música, não só para entretenimento, que é legal também, mas que usam a música como arte, como pensamento artístico, como vontade de criação, né, com ideias e necessidades, né, de criação, de inventar, de criar, ou seja, fazê-la, para usar a música, para trabalhar a nossa capacidade de criação, tá certo? Essa é a minha, a minha, a minha vontade, é o meu desejo, como professor que ensina essas coisas, e eu espero criar cada vez mais pessoas engajadas, que queiram conhecer mais desses detalhes, que são tão importantes, tá bom? Obrigado então, e até a próxima aula, valeu!